19 minutos A Mãe de Liberdade FM apresenta Expressão Itabirana A voz e vez dos artistas de nossa cidade Muito bom dia comunidade Itabirana Mais uma vez no ar com vocês Expressão Itabirana A gente começa lendo alguma coisa e dessa vez o poema se chama Si Se eu pudesse prever que o amor é denso possivelmente corrigiria o que dele penso Se eu pudesse saber de você e eu certamente deixaria de ser tão ateu Se eu pudesse escolher entre a fala e o pensamento Certamente diria menos para ouvir melhor Se eu pudesse calar a voz que me emociona tanto Poderia mesmo em poesia calar a dor que já sei de cor Isso é do Marçal Filho Muito bem Nós estamos hoje com Renata Araújo Bom dia, bom dia a todos os ouvintes O maior prazer, o prazer é o meu né De estar aqui hoje com você Bacana Jocassa, bom dia Bom dia Marçal Filho, tudo bem com o senhor? Bem com o senhor Ah, que beleza Bom dia Renata Bom dia mãe da Renata Como que é o nome? Rita Rita Tem até aqui nos estúdios com a gente também Bom dia Heitor Hoje Heitor está com uma camisa Com uma palavra maravilhosa Que é perseverança gente Ai que ótimo ver essa palavra Que a gente fica animado Bom dia aos ouvintes E hoje a gente vai ter um programa muito bacana com a Renata Araújo Renata é dessas pessoas que a gente Como outros amigos A Renata só não é amigo da Renata Quem não se aproximar dela Porque é uma pessoa assim Toda classe gosta muito da Renatinha Por esse comportamento de artista mesmo De talentosa Além do talento que tem essa pessoa Que tem esse carisma no tratar No tratamento com as pessoas Isso é muito pertinente ao artista sensível Renata, vamos falar um pouco Da sua trajetória musical Da sua trajetória cultural e tal A coisa meio que hereditária O pai e o avô e tal A coisa é mais ou menos em família Não é isso? Esse gosto pela música Começou em casa A família do meu pai Assim praticamente toda Alguém toca violão Gosta de cantar Então todo mundo é meio voltado para a música E desde pequena Eu, minhas irmãs, minha mãe A gente convive com a música de perto Bem de perto Meu pai cantava em bares Quando ele era jovem Fazia os bailes no Valério E aos finais de semana Então é desde pequena mesmo É, a coisa é bem que assim É muito raro no caso Em que o artista não tem assim Uma coisa da família Que é muito que hereditar isso Eu tiro o exemplo da minha casa Dos meus pais, meus primos, meus tios e tal É meio que a coisa não dá para se fugir muito O Dr. Marcelo, quando estava muito no meu dia Eu já falei Puta merda, vai ser mais um sofredor Porque não tem jeito Porque a coisa é muito isso É, não tem como fugir E aí você começou assim Participar das cantorias Do seu trabalho mesmo É, em que idade mais ou menos Você já começou a se mostrar Que veio e tal Do polivista e do artista Na verdade foi meio por acaso Foi assim na escola mesmo Mais ou menos uns 15 anos A gente fez um trabalho sobre música E aí eu falei Ah, então eu canto E daí Essas pessoas que me convidaram Para participar desse trabalho Tinha uma banda E eu comecei a fazer parte dessa banda Depois Entrei para o Amantes de Juanita Que era uma banda de pop rock Que na época Cabeça e tal Com os meninos, né Cabeça Cadê Pessoal tudo Nessa banda eu fiquei muito tempo Cantando pop rock Com eles e tudo Depois, mais tarde Comecei a cantar em um bebê E começar a fazer voz e violão Só Com o Roberto Oliveira E a partir daí Fui convidada para Para ir a Portugal, né Pelo Kleber Camargo Sim A partir de 2006 2006, 2007 Até 2006 a 2008 Eu participei do encontro de culturas lá E do Enrede Que também é um outro Projeto muito bacana Que é Enrede Que é o Encontro Internacional De Municípios pela Cultura Ah, correto Né Participa Aí já é um projeto português, é isso? É Ou é um projeto brasileiro? Vários países desenvolvidos Ah, são vários países Brasil, Portugal Lusófilos no caso Países de língua portuguesa Então são vários músicos, né Então são vários músicos, né Sim É Tocando num só palco Ah, correto Cada um do seu país representando sua música Sua cultura Num só palco Mas antes disso, né Eu já tive também a gravação do Com Tony Primo No CDT Fiz a América do Amor Do Nilton Banhandeira Então é E aí a coisa Depois que você teve Na saída pra Na saída pra Europa Você teve em Portugal Uns quatro anos, é isso? Isso Fiquei lá quatro anos E lá Eu procurei fazer assim Mais um samba E a bossa nova Porque o que eu pude perceber Estando lá É que A música que eles têm, né Como referência Eu acho que o gênero mais forte Que eles têm como referência Da música do Brasil É o samba e a bossa nova Claro, claro Então a gente montou um grupo lá Eu montei um grupo lá De músicos portugueses e brasileiros Pra tocar o samba e a bossa nova E lá a gente fez alguns shows Muito bacanas Legal, muito bacana Bom, gente Vamos ouvir então América do Amor Que é uma interpretação da Renatinha E a música de Nilton Banhandeira Foi gravado no CD Foi produzido pelo Acho que o Cleber Camargo Na época, né E aí ele tem uma salada Assim de bastante artista E a Renata está fazendo Uma interpretação maravilhosa De uma música do Nilton Que é América do Amor Vamos ouvir Nada poderá Atrapa